Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música. Mas no curso, eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então, é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então, o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas, são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta. Cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp. Essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas. Muito importante, você agora só não aprende, não realiza os seus sonhos se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de música linda, ok? Então, valeu gente! Informações no Zap. Tchau! Olá meus amigos e amigas, povo querido e amado, hoje eu vou deixar para vocês 3 passo a passo, 3, 3 passo a passo, 3, nesse vídeo. Todos 3 do Amado Batista. A intenção aqui é que você aprenda a diferenciar ritmo um do outro. Porém, vou deixar cada música em uma batida, para você entender a diferença de uma batida para a outra. O interessante aqui não é só você aprender as 3 músicas. Não. E por que eu vou deixar do Amado Batista? Porque não existe nenhum artista que tenha as músicas mais simples para se tocar do que o Amado Batista. Músicas lindas, de grande sucesso, com 3 acordes. Muito bonito! Então, como é uma música muito conhecida, todo mundo conhece e é fácil de tocar, vou usar músicas dele. 3, cada uma em uma batida. Com esse vídeo, você além de aprender as músicas com a batida, você também vai aprender a diferenciar uma batida da outra só ouvindo, pelo teu ouvido. Esse vídeo, ele te ensina isso, se você realmente prestar atenção e assistir ele várias vezes. Claro, se você assistir uma vez... Gente, assistindo uma vez, não se aprende. Porque é muito rápido só uma vez. Minha palhetinha caiu aqui, eu vou pegar. Eu não vou deixar ela no chão, não. Tá bom? Não tem nenhum problema, não. Aqui nós somos simples e tranquilos. Olha só. Então, veja bem. A primeira música é essa daqui, olha. Olha só. 3 acordes. Todas as músicas que vou deixar, as 3 músicas, vai pegar exatamente os mesmos acordes, tá bom? Agora as batidas vão mudar, para você perceber a diferença de uma batida para a outra, tá? Então, analise bem. A primeira é essa aqui, olha. Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou. Invente uma história qualquer, diz que arranjei o teu amor. Olha, até agora, só utilizo dois acordes, tá vendo? Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí. Terceiro acorde. Se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Não quero falar com ela, entre eu e ela, tá tudo acabado. Olha só a batida e os acordes. Quais acordes? Lá maior é Ré, Lá, Sol e Ré. Todas as músicas que eu vou fazer aqui, vai pegar os mesmos acordes. Então, no desenho, quando eu deixar aí no vídeo, vai ter só 3 acordes. Por quê? Porque nas músicas eu pego os mesmos 3. Agora as batidas vão estar diferentes, os desenhos das setas. Olha só. Então, eu vou explicar para vocês agora essa batida, tá bom? Olha, com essa batida, você toca muitas músicas do Amar Batista. Toca Princesa, toca Chance, toca muitas, né? Muitas, 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 muitas. Olha só. Então, vamos lá. Aqui, olha, o indicador desce duas vezes e desce um polegar na primeira parte. Uma, duas, polegar. Agora o indicador sobe, desce, sobe e desce um polegar na segunda parte. Sobe, desce, sobe e desce um polegar na segunda parte. Primeira parte. Uma, duas, para baixo. Polegar para baixo. Três. Segunda. Uma, subindo, descendo, subindo, descendo polegar. Essa é a batida, olha. Essa batida, você toca a música de todos os artistas do Brasil. Não tem um que não tenha música dessa batida, tá bom? Até músicas universitárias, você toca nessa batida, só muda uma coisinha só. Só uma batata que a gente coloca e vira universitária, tá bom? Então, agora, ela vai ficar o desenho aí, você está vendo, vai aprender. Agora, eu vou fazer outra música do Amar Batista em outra batida, tá bom? E com isso, é o que eu estava te falando. Você vai aprender a descifrar as batidas. Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei Que o meu trabalho me esconde De você e de todos Que gosto de ter E agora Você vem me dizendo Já está me perdendo E que não vai suportar Sei Olha só, essa outra música dele A batida é bem diferente Tá vendo? Porém simplificada pra você Sei Que o meu trabalho me esconde Que o meu trabalho me esconde De você e de todos Que eu gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Eu sei Os acordes são os mesmos Ré Lá Sol E Ré E a batida mudou Agora vamos fazer a batida Vai ficar o desenho dela aí também Essa é pop rock A primeira que eu fiz é rock Na música Na música Não quero falar com ela Na música sei Pop rock Simplificada Você dá aqui um petelecozinho Nas cordas assim, olha Petelecozinho aqui, olha Tá vendo? Desceu o indicador Agora vai só Subir o indicador Desceu o polegar Subir o indicador Desceu o polegar Simplesmente isso, olha Não faça nada além disso Tá vendo? O tempo todo só isso Tá vendo? Sem Que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Só isso Tá bom? Bom, agora Esse aqui também Vai ficar desenhado E vou agora Deixar outra música Pra vocês Com outra batida Também dele Olha Onde está aquele amor Que nasceu em nós Com antonia O que aconteceu com ele Sol Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor Sol E nosso amor Acontece Com um caso qualquer Então de repente É o fim Pra você ver a batida Dessa nós Na 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 Tá vendo aí, ó Outra batida Na 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 Os acordes é o mesmo Em outros corações Então gente Vejam bem Esse vídeo vai ajudar você A discernir uma batida Da outra São três músicas Cada uma em uma batida Então Vai ficar fácil Pra você Fazer essa diferença Tá bom? Se você gostou desse vídeo Deixe aí seu like Se inscreva e compartilhe Meu muito obrigado Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus Tchau Tchau